Olá a todos! Bem-vindos de volta ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um outro aspecto importante das condições reumáticas, a espondiloartrose. Esta é uma condição que afeta as articulações da coluna vertebral e pode causar uma série de sintomas debilitantes. Vamos examinar o que é a espondiloartrose, seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Corpo. A espondiloartrose, também conhecida como oixoartrite da coluna vertebral, é uma condição degenerativa que afeta as articulações intervertebrais e as articulações entre a coluna vertebral e as costelas. Ela resulta da degeneração da cartilagem nessas articulações, levando a sintomas como dor nas costas, rigidez e limitação de movimento. Os sintomas da espondiloartrose podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da gravidade da condição e das articulações afetadas. Além da dor nas costas, os pacientes podem experimentar rigidez matinal, sensação de atrito ou estalos nas articulações, e, em casos mais avançados, perda de altura da coluna vertebral devido à compressão dos discos intervertebrais. O diagnóstico da espondiloartrose geralmente envolve uma combinação de histórico médico detalhado, exame físico e exames de imagem, como radiografias, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Esses exames ajudam os médicos a avaliar a extensão da degeneração das articulações e a planejar um plano de tratamento adequado. O tratamento da espondiloartrose é focado no alívio dos sintomas e na melhoria da função. Isso pode incluir medidas conservadoras, como fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor da coluna vertebral, medicamentos para aliviar a dor e a inflamação, e terapias complementares, como acupuntura ou quiropraxia. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser considerada para reparar ou substituir as articulações danificadas. Finalização. À medida que exploramos a complexidade das condições reumáticas, é importante reconhecer a espondiloartrose como uma das muitas facetas desafiadoras dessas doenças. Compreender seus sintomas, diagnosticá-la precocemente e buscar tratamento adequado são passos fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Continue acompanhando o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!